Mulheres rurais de 25 países da América Latina e Caribe discutem os avanços na vida das trabalhadoras e o que ainda precisa melhorar. O foco é garantir a autonomia das agricultoras e combater a violência contra elas no campo. As mulheres são quase a metade da população rural no Brasil. São mais de 14 milhões de produtoras rurais, segundo o último censo do IBGE de 2010. Além de cuidar das crianças e da casa, as trabalhadoras enfrentam longas jornadas de trabalho no campo e lutam pela igualdade de direitos. Sandra representa cerca de 5 milhões de trabalhadoras rurais quilombolas. Ela conta que o acesso a políticas públicas muitas vezes é barrado pelo machismo. Mesmo as mulheres sendo as produtoras, os financiamentos tudo é em nome do homem e as mulheres não têm esse reconhecimento. Então para nós é importante as políticas específicas. Já na Venezuela, para esta camponesa, as principais dificuldades da mulher rural são o acesso ao transporte, informação e melhores moradias. A violência contra a mulher também está presente no país vizinho, segundo ela. Estamos luchando para que a mulher tenha uma melhor vida em nosso estado. Essas e outras demandas das mulheres rurais estão sendo discutidas pela primeira vez numa conferência que reúne 25 países da América Latina e do Caribe. Até a próxima quarta-feira, governo e sociedade civil vão debater os avanços e o que ainda precisa melhorar nas condições de vida dessas trabalhadoras do campo e da floresta. Nós queremos discutir o desenvolvimento rural, a segurança alimentar e nutricional e nesse contexto a participação, o envolvimento das mulheres rurais nessa temática. Nós queremos construir uma agenda de integração regional porque para nós do Brasil, nós acreditamos muito no multilateralismo, na integração regional e na cooperação sul-sul. Entre as políticas brasileiras compartilhadas com os outros países está o programa Documentação, que segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, já registrou mais de um milhão de mulheres rurais que não possuíam documento pessoal. Para a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, que participou da abertura da conferência, reconhecer a autonomia das agricultoras e combater a violência doméstica são os principais desafios. O protagonismo delas é enorme e quase que elas que definem. A cultura da violência vem da cultura patriarcal, ela está no campo como está na cidade e o que nós temos que enfrentar é com campanhas que transformem esses valores e com políticas concretas de enfrentamento.